A Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição de um dos principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da nossa série Repórteres do Rio Pinheiros com Daniel Lian. Os Repórteres do Rio Pinheiros Os cuidados com o meio ambiente devem fazer parte do nosso cotidiano. Uma simples garrafa pet se descartada de maneira inadequada pode causar sérios danos. A professora da Escola Politécnica da USP, Mônica Porto, destaca a importância de não jogar lixo em qualquer lugar. Mesmo que seja um tipo de resíduo que não cause problema de poluição da água, como por exemplo uma garrafa pet. Uma garrafa pet não vai causar problemas de poluição da água, mas é um tremendo prejuízo estético. Muito desagradável você andar na margem de um rio que esteja cheio de garrafas pet flutuando. Então há o prejuízo de poluição da água para o ecossistema, há o prejuízo estético e há o prejuízo, por exemplo, para a operação das estruturas hidráulicas. A reciclagem é uma boa forma de contribuir para a preservação do meio ambiente, especialmente dos nossos rios.